Põe o hino de Londrina aí, não vai se emocionar, viu, cara. E na Copa do Brasil eu fiz uma aposta com o Gustavo, valendo um pacote de ouro branco. Olha essa aposta. Você vai se sentir uma coisa aí, mas não vai se emocionar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Fala galera, eu sou o Lúcio Flávio. Estamos começando mais um FolhaCast Futebol Clube. E vocês estão ouvindo ao fundo essa sinfonia, o hino do Londrina Esporte Clube, que fez 65 anos na última segunda-feira. Então estamos fechando a semana fazendo esta homenagem àquele que, por vias tortas, e mesmo que a cidade às vezes não reconheça, sem dúvida nenhuma, é um dos patrimônios aqui de Londrina. Inclusive, naquela decisão histórica, né, Lúcio? A gente sempre lembra do juiz Reginaldo Melhado, do juiz do trabalho, lá em 2009, quando houve aquela intervenção da Justiça do Trabalho no Londrina Esporte Clube, destituindo toda a diretoria do então presidente Peter Silva. Não tem nem madeira para eu bater aqui três vezes. E todo o conselho deliberativo, na decisão que justificou essa medida extrema, né, que foi o marco na história do Londrina, o juiz Sérgio Melhado disse que o Londrina era um patrimônio cultural da cidade como tal deveria ser. Na vida longa ao tubarão. E realmente o Londrina é o patrimônio histórico, né, cultural e esportivo da cidade. E não tenho dúvidas, né, Diego, que é o melhor propagador da cidade. É a entidade que leva o nome da cidade de toda a região, né, porque o Londrina representa todo o norte do Paraná, todo o interior do Paraná, né, basicamente. Então, realmente o Londrina é o maior propagador da cidade. E por isso tem que ser um orgulho mesmo, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, mas o Londrina é aquilo que nos melhor representa. E a gente tem que comemorar mesmo 65 anos de muitas conquistas, né, de títulos, de grandes times, de grandes jogadores, de muitas vitórias. Vida longa, né, vida longa ao tubarão e que muitos outros 65 anos venham pela frente. Sem dúvida. Inclusive, quando teve, no dia do aniversário, na última segunda-feira, dia 5 de abril, o Londrina divulgou no seu Instagram várias manifestações, claro, de torcedores, mas de ex-jogadores, atividade, jogadores e atividade, mas que passaram pelo Londrina e que fizeram questão de registrar, de fazer a sua homenagem ao clube. Londrina, querendo ou não, né, a gente até, isso pode ser discutido de uma outra forma, mas acaba também sendo um clube que, pelo cenário, né, pela transformação que passou nos últimos anos, aí, depois dessa parceria, que também tem o seu lado ruim, mas se tem um lado positivo, foi essa projeção que permitiu dar ao clube e, consequentemente, fazer com que o clube também tem projetos de jogadores nacionalmente, né, então tem muito jogador que tá aí, hoje, atuando no cenário nacional, em grandes clubes que recomeçaram a sua carreira depois que passaram por aqui. Pelo que representa o clube, pelo que representa a cidade, a imprensa londrinense é muito forte na cobertura do Londrina, então isso dá uma visibilidade e, se a gente pegar só recentemente, aí, nos últimos anos, né, quantos jogadores que passaram por aqui, pouco conhecidos e que hoje estão brilhando, né, a gente tem o Arthur, a gente tem o Zé Rafael, a gente tem o próprio Andrew, que foi revelado aqui, que hoje joga na Europa em alto estilo. Os dois Arthur, né, o Arthur Kaique e o Arthurzinho do Bragatinho, né. O Rio Cadeira tá jogando aí fora do país, enfim, são inúmeros jogadores, né, que realmente chegaram aqui no Londrina, alguns muito jovens, ainda buscando um espaço no futebol, outros já um pouco mais veteranos e tal, e fora do mercado, sem muitas oportunidades e que encontraram aqui uma possibilidade de voltar. O próprio Celsinho, né, é uma realidade disso, né, o Celsinho, quando veio pro Londrina, era um jogador que explodiu lá atrás, como uma grande revelação, depois se perdeu no caminho do futebol aí fora do país e aqui no Londrina ele conseguiu voltar a ter um certo protagonismo e tal, né, e está aí até hoje, então, realmente o Londrina é uma grande vitrine e você falou de algumas mensagens de jogadores, até o Nuno Leal Maia, rapaz, grande Nuno Leal Maia, rapaz. Dizendo que, enfim, acompanha o Londrina, torce lá pra que o Londrina conquiste bons resultados. Aliás, o Nuno Leal Maia, rapaz, ele só perdeu um jogo, né, no comando do Londrina. É isso aí. Pois é, é uma coisa que eu sempre lembro, que o pessoal tira muito sarro e também tem que ser, nem pode ser diferente, porque na época foi uma contratação que gerou muito mais, eu fazia faculdade em Curitiba, estava na primeira faculdade lá, e gerou muito mais chacota do que necessariamente uma coisa de vanguarda. Pô, o Londrina está saindo da casinha, está pensando diferente, trazendo um ator. Claro que foi muito mais motivo de chacota na época, mas o ex-presidente, bater de novo aqui na madeira, Marcelo Caldarelli, queria, era isso, né, divulgar, e isso ele teve, né, a divulgação dele e do clube por conta dessa contratação do Nuno. Mas realmente ele perdeu um jogo só, por incrível que pareça. O pessoal se reunia lá no sábado, né, na véspera do jogo, e falou, ó, agora é o seguinte, vamos fazer assim, assim, que o professor só vai chegar na hora do jogo, porque o Nuno Leal Maia, ele ficava a semana inteira lá no Rio de Janeiro, né? É, no gel e tal, galã e tal, gravando, aquela coisa. E aí o time ficava aqui treinando, né, tinha o Evaristo, né, o Saci, né, que era o seu auxiliar, e o Nuno Leal Maia chegava no dia do jogo e tal, né, mas levava muita gente ao estádio, a mulherada voltou a frequentar ali o BGD e tal, tirou os gandulas, colocou as meninas ali em torno do gramado, e ainda teve o bicho de boi, né, pagar o pessoal com cabeça de gado, né? Agora, é isso que faz a gente pensar o seguinte, né, a gente passou por isso, quer dizer, o Nuno Leal Maia, Marcelo Tadarelli, Estamos aqui, né? Peter Silva, e ainda tem gente que pensa que a gente depende necessariamente de uma parceria para sobreviver, claro que não. Claro que a parceria é importante para fazer o clube se projetar, como eu disse, Sim, não há dúvidas, né, não há dúvidas. Felizmente, o que Londrina tem que evitar é que justamente esses momentos do passado, eles se repitam, né, porque hoje o futebol é diferente, né, Diego? Hoje o futebol, ele é profissional, o futebol, ele precisa ser um negócio, né, e um negócio, obviamente, bem administrado, para que ele possa ser bem sucedido, né, porque a gente tem visto aí muitos clubes tradicionais, até mais do que o Londrina e maiores do que o Londrina, vivendo situações dramáticas, né, em termos financeiros, em termos de organização. Mas o Londrina já passou por muita coisa, sobreviveu, né, está aí firme e forte, e a gente espera que ele possa se fortalecer, possa se profissionalizar, para realmente continuar sendo protagonista e sendo representante de toda aqui a nossa cidade. Sem dúvida. E só para contextualizar, né, quando eu mencionei lá no começo, aquela sentença judicial histórica do juiz da Justiça do Trabalho, em 2009, houve aquela intervenção, porque o Londrina teve uma série de problemas trabalhistas, não recolhia encargos, enfim, não pagava o básico para os seus funcionários, não só jogadores, mas também funcionários. estavam em uma situação de quase insolvência, foi por isso que houve aquela intervenção, foi um divisor de águas, depois disso surgiram, teve a intervenção, aí foi aberto um processo como se fosse um processo licitatório, né, Luiz, para ver quem seria um parceiro que poderia tocar o futebol, porque a intervenção era focada mais na parte administrativa. E no primeiro momento, no primeiro ano de intervenção em que foi aberta essa licitação, entre aspas, foi o Grupo Universo, também que foi um desastre, que venceu a concorrência com a SM Esportes, pois no processo seguinte houve uma nova licitação, depois que o Londrina não conseguiu se classificar sequer para voltar de volta. Quase caiu para a terceira. Voltar novamente para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Exatamente, quer dizer, porque uma das cláusulas do contrato era que eles formariam um time competitivo para se classificar, e o Grupo Universo foi o contrário disso, né, foi uma distração muito nefasta. E aí houve um segundo processo com a SM, e assim deu certo, e a coisa funcionou. E só pelo fato da SM, na época, ter se interessado, mostra o potencial ainda do clube, né. É por isso que a gente sempre fala que a relação tem que ser igual, né, ninguém está acima de ninguém. A SM também tinha interesse em se associar ao Londrina, mesmo naquela situação em que o Londrina estava. Não existe parceria, nem sociedade, enfim, que é boa só para um lado, né. E ela é tão boa para a SM que, apesar de tantas declarações de que não queria, na verdade, a SM queria mesmo continuar com o Londrina, e insistiu tanto que o contrato foi renovado. Então, óbvio, obviamente, que é um negócio super interessante para a empresa, né, estar à frente do Londrina. Claro que a empresa tem os seus méritos, né, ela contribuiu de forma importante ao longo desse período aí, não há dúvidas, né. Tem os méritos, principalmente, enfim, na montagem dos times, na estrutura, exatamente. Nunca pode deixar de ressaltar que tudo isso aconteceu também porque tinha uma marca forte por trás, tinha um clube tradicional por trás, uma cidade, uma instituição aí, né, de mais de 60 anos. Então, acho que a junção é isso, a parceria, ela é positiva quando ela é boa para os dois lados, e acho que no balanço geral dos dez primeiros anos foi positivo, apesar daquela queda em 2019. Sim, sim, sem dúvida. Mas o balanço foi muito mais positivo do que negativo, e que a gente espera que possa continuar positivo, né, a partir desse 2021, quando começa essa nova etapa aí da parceria. É isso aí, e que lá para frente o clube consiga se estruturar de uma forma que não precisa ficar sempre recorrendo necessariamente a parcerias, que ele tem que ter muito mais dever do que direito. Como disse o Lúcio, a parceria é boa quando as duas partes estão ganhando, né, de certa forma. Bom, então falando um pouquinho do... Continuando ainda a falar do Londrina, Lúcio, já falando do aspecto de campo, que é o que a torcida também tem interesse, né, o Londrina não jogou, né, não joga nesse final de semana, mas uma semana aí cheia sem futebol. Pois é, Diego, e a Federação, né, acabou confirmando então a volta do Londrina ao Campeonato Estadual na próxima quarta-feira, jogando contra o Rio Branco lá em Paranaguá. Esse jogo antecipado aí da quinta rodada, estava marcado, né, para a quinta rodada, então será na quarta-feira lá no... lá na estradinha, né, no Nelson Bedrado Dias, às quatro da tarde, Rio Branco e Londrina. A volta do Londrina no Campeonato Paranaense e a estreia do técnico Roberto Fonseca, né, o Londrina que não joga aí desde o dia 21, aquele empate com o Cianote, então quarta-feira que vem o Londrina volta a campo no Paranaense para jogar contra o Rio Branco e depois deve jogar no sábado seguinte, provavelmente lá na capital ou na região metropolitana contra o Paranaclube, mas esse jogo de quarta-feira confirmado aí então pela Federação Rio Branco e Londrina lá em Paranaguá. Se é ruim, né, o Diego, você ficar sem jogar e tal, né, por outro lado, para o Roberto Fonseca é bom, não precisou estrear naquele afogadilho e tal, então em duas semanas já dá para colocar alguma coisa em prática, né, conhecer bem o elenco e aos poucos colocando aí a sua filosofia, a sua maneira de jogo, então por esse lado foi positivo essa ausência de jogos para a chegada da nova comissão técnica e a gente espera que na retomada do campeonato o Londrina tenha uma nova cara, né, e que acima de tudo ganhe, né, o Londrina precisa, assim que recomeçar o campeonato, o Londrina precisa ganhar, porque senão daqui a pouco a gente vai começar a duvidar do time não se classificar, que é inimaginável, né, no campeonato com 12 equipes o Londrina não se classificar entre os 8, mas precisa ganhar, né, então a gente espera que o Londrina já volte diferente aí com a cara do Roberto na retomada do campeonato. E falando em Paranaclube, né, cara, que situação, rapaz do céu, e chamou tanta atenção que a notícia não era essa, né, era uma foto do, né, que o próprio clube divulgou a foto do treino e o gramado realmente parecendo um pasto chamou a atenção dos próprios torcedores do Paranaclube indignados, né, e aí virou até matéria, né, emocional. Leonardo lá renunciou, aí o vice-presidente assumiu e o vice-presidente pediu uma licença médica, então assim, o Paraná hoje não tem presidente, né, então a situação é muito complicada, né, com, assim, o Paraná mandou muitos funcionários embora, né, fora do futebol, da parte administrativa, enfim, e acumula salários atrasados e agora numa Série C sem nenhum tipo de recurso, né, então a situação realmente é muito complicada mesmo. E num momento, né, Lúcio, que a gente está vendo aí o renascimento de clubes do interior que estão se fortalecendo, né, o Operário, numa Série B já com grana, inclusive, mais recursos, inclusive mais orçamentos, se eu der, que o próprio Londrina. Vamos lembrar, o UFC Cascavel era um projeto ainda meio modesto, mas que a gente já vê que tem uma certa estrutura, porque o time que já está se mantendo aí e já fez uma boa campanha no passado, já conseguiu entrar em competição nacional, quer dizer, o Paraná Clube entra em um momento de queda em que há uma tentativa, pelo menos, de montagem de times do interior com mais estrutura. Eu acho que o projeto do UFC Cascavel é um projeto interessante, né, que vem se estruturando, o time aí esse ano está na Copa do Brasil, já passou para a segunda fase, fez uma boa campanha na Série D o ano passado, e a promessa é forte esse ano também, né, conseguir um acesso aí para a Série C, né. Você lembrou aí do Operário, aliás, o Operário foi garfado contra o Curitiba aí na Copa do Brasil, né, no meio de semana. É um jogo de Copa do Brasil que vale tanto, e assim, com o nível de tecnologia que a gente tem, um jogo como esse não tem o uso da tecnologia, né. Então, assim, é inadmissível, né, assim, porque realmente a bola não entrou, né, foi assim, o jogo foi 3x2 para o Curitiba, foi lá em Juizinho e Vídeo o jogo, porque não poderia ser o jogo em Curitiba, e esse gol, que na verdade foi do Léo Gamalho, né, ele cabeceou o Simão, o goleiro do Operário, ele defendeu, e ele meio que no embala, ele deu dois, três passos para trás. Então, assim, ele ficou com o corpo dentro do gol, mas a bola estava fora. E aí o Bandeira sinalizou que a bola teria ultrapassado a linha, confirmou o gol, aí esse gol foi 2x1, depois o Operário empatou, e aí já nos acréscimos o Curitiba fez o terceiro gol, o gol da vitória. Jogo único, o Operário ficou fora, então assim, não dá para a gente admitir, né, um jogo que vale tanto de uma competição nacional como a Copa do Brasil, você não ter a tecnologia a serviço, né, é inadmissível, né, não tem como. Mas foi um bom jogo, viu, o Diego, o Operário, acho que bem forte aí também para essa Série B, né, manteve uma base que já fez uma boa campanha o ano passado. O Curitiba sempre é forte na Série B, né, apesar de todos os problemas, né, trouxe o Robinho, né, o Léo Gamalho, que é um centroavante que faz muitos gols, né, você tem lá já o Rafinha, que também para uma Série B de outro nível. Então assim, acho que o Curitiba está montando um time bom para a Série B, e isso a gente tem que ficar de olho, quando a gente fala a gente, o Londrina, né, o Londrina tem que ficar de olho, porque a gente, dentro daquela projeção que a gente já faz, a Série B deve ser muito difícil, muito complicada mesmo, então o Londrina tem que realmente se reforçar, o Londrina tem que se estruturar bem para disputar aí o Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir um trechinho do Celsinho, que falou essa semana? O Celsinho falou sobre a volta, né, do Roberto Fonseca ao Londrina, e falou também que ele pensa em relação ao elenco, acredita que o Londrina tem condições de reagir rápido aí dentro do Campeonato Paranaense. Vamos ouvir. Olha, nós tivemos uma semana muito produtiva, uma semana, assim, de um crescimento muito grande. É óbvio, cada comando tem uma maneira de trabalho, uma maneira de pensar, né, nós tínhamos um comandante de extrema capacidade, que era o Silvinho, e agora nós temos o Fonseca, né, junto com o Júnior, que também são dois profissionais de muita qualidade, de muita entrega, né, e nós tivemos uma semana muito positiva, né, uma semana muito intensa, né, com a comissão já mostrando mais ou menos aquilo que pensa, aquilo que tem, né, de entendimento para a equipe, e a equipe suportou bem, né, entendeu bem nessas poucas sessões que nós tivemos, para nos adaptarmos também, né, a essa nova comissão. Eu vi que foi uma evolução, assim, rápida e muito importante também, bem em cima daqueles ensinamentos que eles nos mandaram nessa semana. Londrina não chega nem perto daquilo que nós fizemos nessas três partidas, né, e eu destaco principalmente a do Estádio do Café. Em Arapongas, não é desculpa, não é, né, querendo maquiar, mas nós tivemos muita dificuldade, né, com o gramado, com o campo, por não termos treinado, né, naquele local, mas o jogo do Estádio do Café foi muito abaixo, né, daquilo que o Londrina pode mostrar dentro da competição. Mas, é como eu digo, é começo, é início, né, todos oscilam, né, e se for olhar pelo lado bom dessa situação, nós não perdemos, então ainda nós temos condições de tirarmos um bom resultado dentro da competição e seguirmos vivos, mas o Londrina não, de fato, o Londrina não, é isso que apresentou nas três partidas, nem de longe, né, o Londrina, ele é muito superior a todas essas três partidas que foram feitas até agora. Beleza, então o Celsinho, né, que tá aí brigando por uma condição de titular e tal, né, é um jogador que é amado e odiado na mesma proporção, né, pela torcida do Londrina, e que a gente espera que ele possa, enfim, contribuir, possa ser pelo menos um jogador importante aí dentro do elenco. Quando ele quer jogar, né, ele, sem dúvida, é um jogador que não faz a diferença, mas que acrescenta muito. Em razão da pandemia, ele ficou sem clube e tal, e aí quando ele voltou para o Londrina não teve muito tempo para treinar, em razão da competição estar em andamento, então ele teve essa dificuldade. Agora é diferente, né, ele tá aí desde o começo da preparação, deu tempo para treinar, né, então a gente espera que pelo menos a questão física não seja o empecilho, né, não seja uma desculpa aí para o Celsinho, e que ele consiga ter uma regularidade maior. Beleza, isso aí. Bom, vamos falar de... O único jogo que vai ter importante nesse final de semana... É, o jogo tá confirmado sim, né, Diego? Quase que não sai, né, em razão de uma decisão judicial lá, mas o governo do Distrito Federal, ele conseguiu derrubar, se eliminar lá no STJ, então o jogo tá confirmado, o Palmeiras e o Flamengo, domingo 11 da manhã lá no Mané Garrincha, obviamente sem torcida e tal, né, a decisão da Supercopa do Brasil, aí competição que a CBF colocou no calendário o ano passado, o Flamengo ganhou o ano passado do Atlético Paranaense, e agora é o Flamengo campeão brasileiro, o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, acho que pelo menos a expectativa é de um grande jogo, né, dois melhores times do futebol brasileiro, times que têm ganho títulos importantes aí nas últimas temporadas, são dois clubes que se reestruturaram financeiramente nos últimos anos e com isso conseguiram montar grandes elencos e obviamente o reflexo disso são os títulos, acho que a gente vai ter um jogo bem legal, acho que a gente vai ter um jogo bem interessante aí nessa decisão do próximo domingo. E são os dois melhores times em elenco, né? No Brasil ainda, o Atlético Mineiro também está chegando nesse patamar, com os reforços que chegaram, enfim, com o time que vem sendo montado, mas se é um jogo que pode despertar o maior interesse de quem está aí sedento por ver futebol de qualidade, né, e coisa que a gente não vê já há algum tempo é esse Palmeiras e Flamengo. Ah, sem dúvida, né, o Flamengo até conseguiu fazer uma preparação quase específica para esse jogo, né, poupou os titulares aí nas primeiras rodadas, o Rogério Senna lá teve 15 dias para preparar o time e aí nos últimos dois jogos o Flamengo utilizou o time principal e ganhou com tranquilidade, até apresentando bom futebol, goleando, relembrando um pouquinho aquele time lá de 2019, apesar da fragilidade dos adversários do Campeonato Carioca, mas o Flamengo deu uma amostra interessante aí e o Palmeiras é sempre competitivo, né, o Palmeiras é muito competitivo, o Palmeiras que voltou aí na quarta-feira com o seu time titular não fez um grande jogo lá na Argentina pela Recopa Sul-Americana, mas ganhou. Então mostra a competitividade desse time do Palmeiras, do elenco, então acho que a gente tem tudo para ter um grande jogo, acho que dois times com características diferentes, né, o Flamengo mais posse de bola, propondo mais o jogo e o Palmeiras com aquela, com um time com uma defesa muito forte e um time que joga na vertical, né, joga na velocidade, então acho que são duas propostas diferentes e a gente tem tudo para ter um grande jogo. Tá certo. Bom, uma outra competição que também já está delineada é a Libertadores, teve sorteio dos grupos da Libertadores, da fase de grupos, nesta sexta-feira, vamos passar aqui rapidamente, o grupo A, Palmeiras, Defensa e Justiça da Argentina Universitária do Peru, e o definidor de Grêmio e Del Valle, que estão jogando aí pela terceira fase, inclusive jogariam nesta sexta-feira à noite. Pelo Grupo B, Olímpia do Paraguai, o Internacional, Deportivo Tátira da Venezuela e o Always Ready, esse é um time novo, né, da Bolívia. Isso. Grupo C, o Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil, o Day Strongs, também da Bolívia, e a definição entre San Lorenzo e Santos, que estão disputando pela terceira fase, o Santos venceu muito bem o jogo de ida, 3x1. Não, 3x1 lá na Argentina, está com as duas mãos na classificação. Tomara que se classifique. No Grupo D, River Plate, Independente, Santa Fé da Colômbia, Fluminense, e a definição entre Bolívar ou Junior Barranquilla. Grupo E, tem São Paulo, Racing da Argentina Sporting, Cristal do Peru e o Rentistas do Uruguai. Grupo F, Nacional do Uruguai, Universidade Católica do Chile, Argentina e Ju. O Flamengo está no Grupo LDU, Velho Sarsfield da Argentina, e o Lyon Calera do Chile. E, finalmente, no Grupo H, o Atlético Mineiro, junto com o Serro Portenha, Serro Portenho, desculpe, do Paraguai, América de Cario da Colômbia, e o Deportivo Laguaira da Venezuela. Dá para apontar um grupo mais forte aí, Lúcio? Eu não consigo identificar assim mais. É um grupo da morte, entre aspas. O grupo do Palmeiras, teoricamente, era mais fácil, mas se ficar o Grêmio, aí você já tem um confronto nacional e tal, já fica um grupo mais equilibrado. O Santos e o Boca, acho que são favoritos no grupo, mas sempre você estar em um grupo com o Boca, nunca é fácil. Nunca é fácil. Acho que, teoricamente, o grupo do São Paulo é mais tranquilo, porque o futebol peruano está muito fraco. As últimas temporadas do futebol peruano é muito ruim nas competições sul-americanas. Então, acho que esse grupo aí tem tudo para dar São Paulo e Racing. Apesar que o torcedor do São Paulo, o São Paulo, a gente fala... O ano passado, o São Paulo estava em um grupo fácil, aí ele perdeu para o time lá da Itaipu, o binacional lá. Pois é. Teoricamente, é um grupo fácil, mas com o São Paulo, nada fica fácil. O coitadinho do binacional, como diria o Fiore, Luiz. Na semana ali do dia 21 até o dia 25 de abril, a Comebol deve confirmar as primeiras rodadas aí dessa fase de grupos da Libertadores. Bom, para a gente já ir finalizando, Lúcio, teve como destaque do futebol internacional nesta semana o duelo entre PSG e Bayern de Munique pelas quartas de final da Liga dos Campeões, um grande jogo também. E muita gente já apostando numa vitória do PSG, até porque o Lewandowski não jogou pelo Bayern, e ela se concretizou com grande atuação do Mbappé. Agora, você sabe o que me chama a atenção? É que, assim, o PSG é um time muito objetivo, né? E foi assim no jogo, né? Cria menos oportunidades, mas com o poder de finalização tendo o Neymar ou o Mbappé, ele resolveu o jogo. Agora, o que me chamou a atenção é que, assim, o Bayern, ele não fez um grande jogo. Sim. Mas, coletivamente, é um time muito forte, porque mesmo perdendo o jogo e não fazendo uma... Levando um gol cedo, sempre atrás do placar, mas mesmo assim, foi um time que criou inúmeras oportunidades. levando um gol cedo, né? Cria muito, então... Eu não sei. Eu acho, claro, o PSG tem uma vantagem, né? Joga por dois resultados, jogam em casa, mas eu não estou tão tranquilo assim para falar que o confronto está decidido, não. Eu acho, assim, que o Bayern é muito forte, cara. É muito forte. Então, acho que a gente vai ter um outro grande jogo aí na volta. Não dá para falar isso. O Manchester City, que é o virtual campeão da Premier League, um jogo bem equilibrado com o Borussia, né? Ganhou uma vantagem pequena, mas está dentro da normalidade. Acho que o confronto tem aberto também. E o outro confronto, o Porto, né? Que acho que é o mais fraco mesmo, né? Acabou perdendo para o Chelsea aí, 2x0, mas acho que dentro da... dentro da... da normalidade aí, essa parte... esses jogos de ida. E muita gente comentando o seguinte, né? Que Bayern e PSG podem ter feito já uma possível final antecipada. O pessoal está focando muito no Neymar por conta do ocásio, né? Do ostracismo, né? Que vai... Descendente, né? A carreira do Vence, do Cristiano Ronaldo. Não o ostracismo, mas assim, já estão naquela curva descendente, exatamente, né? De suas performances. Mas o Neymar continua sendo aquele Neymar instável, né? Que consegue se descontrolar e ser expulso num jogo de campeonato francês. Claro que se você pegar tecnicamente, o Neymar é mais jogador que o Mbappé, né? Exatamente. O Mbappé é aquele jogador de finalização, de velocidade, né? O cara objetivo, né? Que finaliza muito bem. O Neymar é muito mais técnico e tal, né? Tem muito mais recursos. Só que é aquilo que a gente sempre fala, né, Diego? O Neymar, infelizmente, o foco dele não é só o futebol, né? Então... Então fica difícil, né? Realmente, se ele... Se ele tivesse um foco exclusivo no futebol, uma concentração total no futebol, ele já estaria em um outro patamar da carreira, não há dúvidas, pela qualidade que ele tem, né? Talvez, e provavelmente, ele estivesse muito mais perto de Messi e de Cristiano Ronaldo, né? Mas hoje, a diferença é muito grande justamente em razão disso. E parece que, assim, essa instabilidade que ele tem dentro de campo, ele tem fora também, né? A gente vê em alguns momentos o Neymar focado no futebol. Daqui a pouco já passa, né? Daqui a pouco ele já está enrolado um negócio aqui, está com os parças lá, ou daqui a pouco é expulso. Então, assim, essa instabilidade que ele vive em campo, ele vive fora também. E aí, realmente, é difícil você ser protagonista se você não tem o foco total no trabalho e no futebol. Maravilha, maravilha, vamos acompanhar a semana aí, tudo que envolve o futebol, né? Cada dia é uma novidade, né? O futebol hoje não dá para ser o que você crava agora, daqui a meia hora já ficou para trás. Daqui a pouco o Londrina volta a ficar sem jogar mais uma semana, enfim, vai saber. É isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço. Campeão!